Forróbóis cedê vai verão com o gente João Vitor de Ferraz Vai verão, vem verão E o Forróbóis é o queridinho da nação Vai verão, vem verão E só dá nóis comandando os paredão Vai verão, vem verão E o Forróbóis é o queridinho do povão Vai verão, vem verão E só dá nóis comandando os paredão Tá todo mundo cochindo e a gera tá ouvindo Esse forró gostoso que arrasta a multidão Horrível, liso, danado, ninguém fica parado Tá coceira no pé, você cai no forrozão Não tem como resistir, você não vai conseguir É melhor se entregar e se render a pressão Tudo, tudo, tudo desgramado, ninguém fica parado Até ali, riscado, se rendeu de paixão Vai verão, vem verão E o Forróbóis é o queridinho da nação Vai verão, vem verão E só dá nóis comandando os paredão Vai verão, vem verão É o Forróbóis, o queridinho do povão Vai verão, vem verão E só dá nóis comandando os paredão Respeita as teclas, menino Forróbóis Vai verão, vem verão, vem Não tem como resistir, você não vai conseguir É melhor se entregar e se render a paixão Tudo, tudo desgramado, ninguém fica parado Até ali, riscado, se rendeu de paixão Vai verão, vem verão E o Forróbóis é o queridinho da nação Vai verão, vem verão E só dá nóis comandando os paredão Vai verão, vem verão E o Forróbóis é o queridinho do povão Vai verão, vem verão E só dá nóis comandando os paredão Taca a mão no zói, taca a mão no zói Taca a mão no zói, taca a mão no zói Taca a mão no zói, taca a mão no zói Obrigado.